Aaaaaaaaah! Não! Sobe aí, rapaz. Bate aqui. Agora é valendo! Você que é líder nas bancas de revista. Eu tenho cara de vender líder em banco de revista? Eu fui pra dentro das bancas de revista. Tem 40 mil bancas vendendo esse rolê aqui. E eu vou te entregar no final, já que você falou, depois você me entrega o seu presente. Chama Rafael Portugal. Diogo Portugal, não vai fazer essa merda. E tanto você falar, os caras estão achando mesmo que eu sou Rafael. Tem a galera que acha que você chama Rafael. Meu primo. Ó, vou te falar uma coisa. Esse livro é o melhor pra quem tem TDAH, porque você nunca sabe a última página que você leu. Aí você vai ali. Qualquer página é página. Você sabe que eu também tenho vários livros escritos, né? Nem mesmo? É, porque eu já compro escrito. Essa piada é do meu pai. Baixou o espírito do Marçal aí. Vai que alguém... O Brasil é um dos países que mais consome vinho e álcool no mundo. É o segundo. Segundo. A culpa é dos evangélicos. Porque senão a gente era o primeiro e faz tempo. Por isso que o... Por isso que a Ambebe fez cerveja zero álcool, né? É, é. Os caras bebeem. Tem muitos caras que falaram... Não, beleza. Sem álcool a gente vai beber. E aí bebe. E bebe, claro. O foda de beber cerveja sem álcool nem sempre ficar rodando. Sei o quê? Pra ficar tonto. Você tem... É, nas antigas. Eu nem entendi a piada, pô. Hein? E o que é o seu próximo passo como humorista? O que é que você... Portugal descobrindo o Brasil, que eu viajo o Brasil inteiro e faço piadas com lugares. Tem gente aqui de algum lugar, só pra gente fazer uma brincadeira? Você da onde? Desculpa. Rio Grande do Sul. Qual lugar lá? Canoas. Canoas. O pessoal vai remando. É do lado de Porto Alegre, né? É quase um bairro de Porto Alegre. Porto Alegre você sabia que não chamava Porto Alegre antigamente, né? Chamava-se Porto dos Casais, né? Você sabia disso, né? É verdade. Não chamava Porto Alegre, chamava Porto dos Casais. Aí eles separaram e ficou Porto Alegre. Outro lugar, fala aí. O cara tá aí, mano. 55 anos contando piada. Fala qualquer coisa que vai ser uma piada. Rondônia. Qual tribo lá? Boa. Oi? Qual, qual, qual? É tão difícil deixar a cidade e você fala Cacoal que eu tô aqui. Mais alguém? Fala aí. Oi? Ceará. 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 Aí dentro. Eu não gosto de zoar cearense que eles vêm aqui, pegam o microfone e fazem um show bem melhor. Não, eu sou humorista. Eu vou pra lá pra fazer MBA, pós-graduação. Matheus Ceará tá ali. Matheus, como é que faz aquela vaia? Ih! Ih! Já viu essa vaia cearense? Isso é um troço absurdo, cara. Você tá em Londres, show dos Rolling Stones. Aí do lado o cearense manda essa porra aí, ó. Ih! No outro lado do estádio o outro responde. Ih! Quando você vê, tá tomado de cearense. A minha terra também tem uns... Que cearense tem muito filho. Você sabe por quê, né? Que lá a camisinha é de renda. Ih! É verdade. Os filmes no Ceará passam com outro título. Incrível Hulk passou com o nome de Verdão Arretado. Pantera Corderosa. Pense numa onça baitola. Atração Fatal. Comeu, fudeu-se. Ih! É assim. Ih! É isso, Rony. Ei! Nove semanas e meia de amor, setenta dias de pau dentro. E aí vai, se você deixar o... Vai só piorando. Mais alguém? Quer falar, não? Oi? Como é que é? Cuiabá. Cuiabá. Cuiabá é quente, né? Tem duas estações, só verão e inferno. Na verdade, os testemunhas de Jeová fazem home office. Você não sabe se estão batendo pau ou se abalando. Testemunhas de Jeová, home office e fogo. Montaram o call center lá. Porra! O único lugar que eu vi um urubu voar com uma asa e se abanar com a outra. É quente o Cuiabá, hein? Porra! Pediu uma tábua de frio, veio grelhado. É o seguinte... Vá, como é que eu faço pra te dar um abraço? Olha só... Porque hoje é o meu aniversário. É? Então vem cá, vou te dar um abraço. Vou te dar um abraço e vou dar um brinquedo que eu gosto. Vem cá. Vem cá, rapidão. Como é que ele chama? Qual é o seu nome? Gabriel. Como é que é o seu nome? Gabriel? Vem cá, Gabriel. Quantos anos você tem? Sete. Sete? Bate aqui. Ahhhh! Você tá correndo rir, você ainda nem subiu no palco, hein? O quê? Sobe aí, rapaz. Bate aqui. Agora valendo. Ihhh! Uau! Ó, lá em casa. Lá em casa tem vários brinquedos que eu não deixo meus filhos pegarem. Tem um brinquedo ali que eu vi, que eles pegaram na correria algumas coisas minhas pra trazer. Que é o Bumblebee. Você curte ou não? Você nem sabe o que que é? Chega aí então. Toca na mão do tio aí, o vozão do comedy. Você viu o que você fez Você plantou, você vai colher Vem cá É que sete anos ainda não sabe bater Deixa ele chegar nos doze pra você ver Ó, você quer O Bumblebee que vira robô Que é um camaro, ele te solta todinho Ou você quer Uma metralhadora Ele perguntou Fala no microfone, o que você falou? Mas funciona? O Bumblebee funciona Vamos lá Só tem duas coisas na prateleira que eu não deixo você levar Você tem três segundos pra escolher alguma coisa pra você levar Um, dois, três Vai levar a metralhadora Sua mãe deixa? Pega o microfone, por que você vai levar a metralhadora? Fala aí Você votou no Bolsonaro? Fala no microfone Vamos cantar parabéns Parabéns pra esse menino Vamos, vamos Parabéns pra você As felicidades As felicidades É nóis Valeu, Gabriel Tamo junto Até depois do fim, viu? Faz coxinha pra mim nunca mais Aí você fala assim Não, mas ninguém merece ser chamado de sete anões Pergunta pros anões Quantos empregos que eles tem no mundo inteiro por causa da Disney Aí eles tão ferrando com a Disney A Disney vai tirar Já decretou que vai tirar o brinquedo Vai parar de investir nos sete anões Aí o tanto de anão hoje Que vai ficar sem emprego Sem imitação por causa disso Aí você fala Ah, então é por causa do emprego Não, é só pra você parar de encher o saco Tem gente que vem nessa geração Que tinha que esperar mais duas Pra ter nascido Eu não sou Só a favor do aborto não Mas eu Eu acredito que você errou duas gerações pra vir A gente ia curtir a terra de tal forma Ou você enche o saco O tempo inteiro É por isso que mesmo não concordando com as piadas Ou às vezes nem achando engraçado Eu sempre vou defender esses humoristas É Justamente por causa da liberdade E cada um arca com o que fala Isso aí Ninguém tá pedindo isenção Cada um vai bancar o que fala A vantagem da piada com o anão É que daí o processo vai parar no Pequenas Causas Mas eu torço Só pra complementar a tua pergunta Eu torço pra que a galera comece a mudar um pouco Esse mindset de não se...